Tem que olhar para o nariz dos bichos para ver. Tem que olhar para o nariz dos bichos para ver. Tem que olhar para o nariz dos bichos para ver. Tem que olhar para o nariz dos bichos para ver. Tem que olhar para o nariz dos bichos. Olha, meu combo está ficando muito forte. Tem que olhar para o nariz dos bichos. Olha, meu combo está ficando muito forte. Então vamos continuar. De volta para as lobas? O que tem aqui em cima? Eu não sinto nada. Não tem relação com as normas. Pode ser interessante de qualquer forma. Todo mundo entendeu o que significa esse baú do lado dos vendedores. Não é que eles estão me dando coisa. É que às vezes a gente, no meio das batalhas, a gente deixa item no chão. Para não perder, eles coletam e colocam nesse baú. Não tinha no 2018 isso. Aí eu venho aqui, abro o baú. E se algum dinheiro ou item que eu deixei caído no chão de algum mob... Aí eu pego, abro o baú, que aí o item que eu deixei no chão, eles guardam para mim aqui. As ordens. Dominado caos, escudo. Não dá para upar nada, está muito caro. E para a freia? E para a freia? E para a freia? E para a freia, um pêsames. Olha aí, apareceu aqui o negócio Asgardiano. Eu não tenho. E para a rainha das valquírias? O meu pêsames. Fazer a pedra da ressurreição e a morte. Não precisa me agradecer. Não vai acreditar, Minha. Esse brazão é de Fjotrlund. Você disse Fjotrlund? É daí que a Sigrun era. Favores, maldição de Sigrun. Meu Deus, maldição de Sigrun não. Ache pista sobre o passado de Sigrun. Quanto mais eu rezo, mais demônio me aparece. Isso não vai dar certo, cara. Vai, dá meia hora do pôr. Você vai ficar dano. Mais um troll adormecido. Cortesia dos anões. Não vai ter jeito. Vamos ter que... Vamos ter que lembrar da rainha. Uma hora todos eles vão levantar, viu? Ninguém sabe. Ah, tem um... Tem um bafo aqui. Então, esse posto avançado é o que sobrou de Fjotrlund. A Sigrun falou como vai acontecer nesse momento antes de se tornar um... Olha, meio e pouco de gold. Tchau. Tchau. Opa! É, mas eu quero cair aqui. Não, não escolhi entre os de frente. A história é que pode. Quando eu vou jogar para cada um? Estou aqui. Ela não está caber em dia, não é? Um instrumento musical da sua terra natal, não é? Sabe tocar? Uma balinha? Não. Onde foi que a gente viu um artefato assim antes? Do cofre do Jir. É, para estourar aquele bafo ali, eu tenho que... É, eu tenho que ter o ângulo. É, aparentemente... É, aparentemente... Não, não... O gesam! O Lampage está se levantando. Uau! Eu não ouvi falar essa informação Pegou um cafezinho ainda que nove minutos Uma bananinha, que agora vocês sabem que... Ah, nem contei, né, gente? Vocês do chat estavam sabendo que minha mãe tá vindo toda terça e quinta fazer almoço pra mim E deixar comida pra eu me alimentar direito Pra diminuir minha insulina E também pra me cuidar Então agora eu tô comendo arroz e feijão todo dia Ai, uma comidinha de mãe Todo mundo saiu feliz Vamos almoçar arroz soltinho Feijão desmanchando Epa! Não vai girar Você faz uso de insulina? Não, eu tô pré-diabética E meu colesterol tá muito alto Então... Se eu não me cuidar... Eu tô a poucos passos de desenvolver a diabetes Nossa, mas isso... Não dá pra descer Bem controlado Ah, agora eu posso subir Não, eu tô tomando um remédio chamado ribelso Todo dia eu tenho que tomar em jejum esse remédio Talvez aquelas runas ali ajudem um pouco Não acredito que tinha Tô achando que tá dando resultado Tenho que ver nos meus próximos exames, né? Rigorna de Ivaldi Não, ela nunca disse isso Ela disse isso? Eu tô aqui fazendo a sitequest da Sigro Amo No meu dia a dia me sentindo mais disposta Tá interessado, né amor? Vou te falar, vai Hoje eu tô bozinho Hoje eu tô tão bozinho Eu tô tão legal Tô tão galera Olha O problema desse remédio é que ele me dá muito enjoo Muita vontade de vomitar Só que aí a gente fez um... Eu tô tomando um outro remédio Que ela me passou pra quando eu tiver esses enjoo Chama Plazil Aí quando eu tiver com muito enjoo Eu tomo esse Plazil Mas ultimamente não tô tendo mais os enjoo Talvez porque eu comecei a comer mais arroz e feijão E mais... E menos besteira Aí eu não tô sentindo tanto enjoo Quando eu tomo remédio Quando eu tô tomando esse remédio agora Mas estamos seguindo, né? Vai ser um babado que vai demorar Pra dar tudo certo, né? Porque é um problema que se desenvolveu por anos Não vai ser simples E outra, né? Eu perdi uma voca do diabetes Então... Também pode ser uma coisa hereditária Então é muito complicado Por isso que eu tô me cuidando Tô tentando, né? Ficar de boa Obrigada, Miller Ah, essa aqui é imune, né? O babado Eu joguei uma Bifrost na cara dela Isso é lâmina, caralho Tá, então aqui eu tô fazendo a sidequest da Sigrun É isso Produção Mandaram eu olhar Instintos animais Instintos animais Maldição de Sigrun Não, então não estou fazendo Então aqui é o cofre Que essa chave que eu peguei abre Passada Minas, o que diziam as runas? Sigrun Ela amava outro Um rei chamado Hel Eles pareciam estar bem apaixonados Mas os pais dela não permitiram o casamento Ah, por favor Não achou que era o primeiro amor dela, não é? É Olha a Freya Explanando todas as fofocas das Valkyrias Pro Mimir Que é o maior fofoqueiro do mundo Coragem As lobas parejam em outra pista Siga na direção que elas apontam É, ó A cabeça dela tá meio torta pra esquerda Agora tá meio pra direita Agora tá meio pra esquerda Continuamos de esquerda Então até quando foi incendiado As lobas estão agitadas Percebi isso, vocês perceberam? A cabeça dela fica pra esquerda e pra direita Aí quando elas começam a meio que gemer assim É que eu acho que elas estão agitadas porque tem bicho Por isso que eu não gosto de usar Tá pegando fogo, bicho Vai passar Outro vazão da esquerda Outro vazão da esquerda Outro vazão da esquerda Tchau, tchau! Tinha uma pedrana aqui Eu tô deixando todos os voids salvos, gente Quem tiver perdendo as lives ou tiver chegando depois Podem assistir os voids que eu estou liberando assim que eu estou encerrando as lives E tá saindo todo dia também no YouTube a saga Então só me acompanha quem não quer Porque eu posto nem tudo quanto é lugar Ainda estão chorando? Pobrezinhas, sentem o cheio de mais perigo As lovas estão com medo de algo que não pode mais feri-las Os horrores do nosso passado podem se manter no presente Você entende bem isso Sempre é, né? Aí chega na hora O genjutsu na parede Primeiro, com licença, eu quero pegar meu item ali de... E... 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 Ah... Como assim, bicha? Não tá estourando aquele, eu gostaria de entender o porquê. Ali, consegue abrir caminho no gelo? Agora as Nordas fazem paredes de gelo mágicas? Não, acho que a água congelou. Tá, eu preciso cair aqui. Só um. Aquela pedra pra apertar a bola é o quê? Você taca no inimigo e ele fica pegando fogo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Na minha frente? Aqui. Esse daqui é o capeta. Um G4. Um G4. Aqui já está na cara que vai ter bicho. Falou comigo no Discord e não cheguei a ver. Não sei o que as mãos se querem para levar os invadores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Freya, obrigado pela ajuda. Sei que não era o seu objetivo. Quanto antes acharmos o seu filho, mais rápido você vai conseguir se concentrar. Espero que dê certo. Mesmo assim, obrigado. Muito bonito. Mas manda uma carta para ela quando a gente sair desse frio. Ih, o Goff com ciúme. Deixa o Kratos, gente. O meu cu para você, amor. Essa build dessa menina aí é uma build de você jogar sem item na mão, né? Atualmente. A prensa ali. Os jovens. Os jovens voam lá. 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 E agora? Que que Services? Não vou conseguir pensar, porque eu tenho muita série favorita. Tem bastante série que eu gosto. A última que eu vi, gostei. Barbaria é filme. É sempre na terceira tentativa. Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Na bunda. Eu acho que essa não precisa da magia, né? Não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de guarda. Ótimo! Grae. Fantasma de Esparta. Ruina do Obluxo. Destruidor do destino Que brilho Causador de guerras Arma dos deuses Que se voltou contra os seus criadores Impulsa-o Na eleição de Sabe-núvidas Um hit Um hit Um hit é um hit Gente, eu tô jogando Tipo no hard, tá? Então, óbvio que vai ser difícil Kratos Fantasma de espada Ruina do olímpico Destruidor do destino Causador de guerras Arma dos deuses Que se voltou contra seus criadores Ele busca-o Vem, você tá aqui e não pode pegar Não Não Toma É isso aí que eu quero ver, caralho Pessoa cortada no meio Despedaçada O osso pra fora O osso da garganta Que a costela A espinha saindo pra fora Os bofs, os fígados É isso que eu quero ver Eu quero ver bicho virando folha Não, vá se foder Eu quero despedaçado logo Bicho virando purpurina Parece que ele tava vigiando a saída Quem jogou os outros god Sabe como que o Kratos resolviu Esbamado, né Ele não era esses negócios Ah, eu tô vaginíssimo Não, bicho Olha aí, ó Virando porra Eu vou ser o maior almo Eita, tá vindo bicho de todas Nossa, ela só Toma aqui na cabeça de vocês Você é da bata Lá vai Aquele meme da pepita Fala Olha, ela dando um salto E aí Real graçada é o nome dela Criativo Vou pegar o baú que tem aqui Vocês viram Que o E.T. era o Alok? Não acredito Não acredito Que ele tava promovendo mal Essa aprovação Toda tem uma vantagem Pelo menos Não precisamos Não, esse cara Pelo amor de Deus Ele não tem limites E? O que é aquilo? O que é isso? Acerte Gente, eu vi no trailer Esse bicho O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora? E agora? Ataque a fonte Antes que eles se recuperem O centro primeiro Depois da fonte Cuidado, você está bem? Cuidado atrás de você Esse ataque é foda Preciso de cura Preciso de cura Ataque a foda Ataque a foda Ai, eu fui bater nele Eita que a coisa tá feia Eita que a coisa tá feia Eu tenho que bater nele Sem equipe Já que é só Ataque a foda Guarda 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 Eles não guardam A equipe É pra baixo Que guarda O que é isso? Uma aparição Magia rebelde Magia rebelde Mire no núcleo Rônico Caramba Olha aquela coisa Não Vérologia Vou Muita Força Não Vá 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 Sem Vá 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 Agora! Ataque a Ruta! Ataque a Ruta! Ataque a Ruta! Ataque a Ruta! Que bicho chato! Ataque a Ruta! Você foi fazer tatuagem e voltou doente? Que tatuagem são essas? De novo a coceira sonora! Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido, mas isso é bem incômodo! Sabia que fica tagarela quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo apreensivo pra caramba! E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem, como ousa, tagarela! Uma porta! Oh! Agora é sério! Mãe... Meu filho... Eu posso sentir tudo... Valdur, escute, por favor! Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui! Espera! Valdur, volta! Fala comigo! Você não gosta de Eu não gosto da Ruta! Você não tem uma ilusão! Não gosto da Ruta! Não gosto da Ruta! Não gosto da Ruta! Você é pinga, se merece na minha vida! Matou Baldus de novo na frente dela. Por aí, ó. Cara, aqui! Vem me buscar, me tira daqui! Mimi! Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude! Não, Sigrun, não! Essa é a dubladora da Dimitrisco! Eu sei, Sigrun, tudo isso é verdade! Mas por amor a você, eu virei um homem melhor! Um pacificador! Um aliado de todos que... Você foi aliado de Freya quando ela morria! De Skadi? De Grom? Ou de Tizania? Não! Você sempre ficou do lado dos fogos poderosos que as usaram! Cara, cuidado! Tem mais Deus! Mesmo agora, você veio um Deus violento e não consegue deixar de se unir a ele como irmãos. Você ainda tem folha! E é quem você é! E é quem você é! Sempre! Sempre! Não é ela. Não. E claro, você vem. Cara, a árvore está me piscando! Rime! Todos! Socorro! Ele é um monstro! Treus! Estou indo! Meu Deus, está saindo caríssimo! Por que não acreditou no seu filho? Não deixe ele me levar! Atreus! Está saindo caríssimo esse rolê dele! Eu não vou dele! Por que você não vê ele como ele? Eu não quero voltar! Venha! Venha em frente! É um assassino! Foi só o que eu fiz. Minha vida é minha. Matou o próprio amigo! Treus! Estou aqui! Ele é um Deus! Estou em perigo com ele! Ele é um Deus! Ele é um Deus! Ele é um Deus! Estou em perigo com ele! Ponte todos! Socorro! Ele é um monstro! Acho que acabou. Passamos no teste? Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco? O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos levar até elas? Vou perguntar. Um jeito. Calma, garota. Calma. Isso mesmo. Bom. Quer falar sobre o que as normas fizeram você passar? Não. Suba. Boa garota. Teaturas adoráveis, mas tem reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso. Só se fosse... Olha igual o Jesus, viu? Pela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Hum. Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Quê? Meus amores. O que é isso? Chegamos. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das normas, hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho! Você sabe que seu filho está em Asgard? Não. Você busca o mesmo que todos que nos procuram. saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa, ameaçador. Ele resiste à vontade de grunhir. Oh. Mais falha. Vocês, arquétipos lamentáveis. Buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las. Seja clara. Olha lá. Está adivinhando até o que ele fala. Pode ouvir, arquétipos de Esparta. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, pai. Passada! Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis. Só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu, cala a boca! Meu Deus, que ódio. Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Por que você não pode deixá-lo ir? Por que ele tinha sede de vingança? E por que você mata deuses? O que o Kratos fez? Não foi por ódio. Devo dar um prêmio a ele. Ele ainda mata deuses. Só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Rendal planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem. As cortinas descem. Todos saem de cedo. É, então. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto e por frente. Gostei da sua história, Kratos. Fina que tenha que acabar tão cedo. Que barbaço. Isso foi educativo. Hum. Vamos sair daqui. Com prazer. Que babado. Bem melhor. Já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere. Aquela árvore. Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda, cara. A que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado. Importante para Odin. Talvez venha a ser útil. Cara, o que elas disseram sobre o garoto... Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Randal, não é? Faz. Fale o que for preciso. E acha que isso basta? Não tente dissuadi-lo. Você conhece o Randal. Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a guiar Lavorne a ele. Se tivermos a chance de eliminá-lo antes do Ragnarok, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim, não é pouca coisa. É verdade, né? Não dá para bater nele. É que ele prevê os movimentos. Ele sabe o que eu vou fazer. Ele é tipo um adivinha. Mesmo se a gente concordasse em planejar um assassinato, eu ando meio ferrujado nesse tipo de coisa. Não temos como chegar ao Randal, nem como matá-lo. Já matei deuses mais fortes do que ele. Não duvido disso, cara. Meu ponto é outro. Eu não estou aqui para ouvir seu ponto, meu amor. Se você quer falar seu ponto... Eu não estou aqui para ouvir ele. A gente vem para cá porque... Vai que é, né? Aqui o baú. Kratos, eu vi uma coisa. Você desafia o deus da guerra, menina? Porque se você desafia... Olha, vamos lembrar da mensagem das Nornas. Cada um de nós tem inclinações. E a sua é correr para o meio do perigo para proteger quem você ama. Eu não pretendo mudar. Não isso. E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu amo. Freya. Não preciso que você me console. Nenhum de vocês. A acusação delas foi cruel. Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel. Alguém pode negar isso? Não. Mas o destino de Baldor tinha muitas causas. Inclusive a profecia. Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra sobre pessoas que concretizavam profecias ao tentar evitá-las. Foi o que aconteceu quando a Freya tentou proteger o Baldor. E quando eu acusei meu filho de ir para Asgard. Concordamos. Seria tolice ir atrás do Reyndal? Não. Se Reyndal precisar o Reyndal precisar o Reyndal que é preciso fazer. Então Reyndal tem que amar. Como pode dizer isso sabendo que sabe? Porque se Reyndal é uma ameaça, meu filho. Eu tenho que agir. É a sua natureza. Parabéns, Nornas. Olha, você não gosta de mim? Você tá andando comigo por quê? Você não gosta de mim? Você me critica? Você fala que eu sou um monstro. Você fala que a minha natureza é matar. E você tá fazendo o quê comigo? Você é fã ou é hater? Eu vou lá no cofre da Sigrun agora. Escuta, cara. Antes de tomar uma decisão precipitada. Ó. Silêncio. Silêncio. Tenho certeza que ainda sobrou alguma ponta solta para amarrar. Já falou demais hoje aqui. Deixa eu ver, ó. Já peguei todas as habilidades com o machado. Um. Agora faltou cinco. E o seis. Da lâmina, não peguei. Mas eu tenho onze mil de XP e sete mil de XP com a Freia. Vamos ver aqui da magia Vanir a última coisa. As videiras de Freia podem agarrar inimigos mais fracos e arremessá-los pelo campo de batalha. Um lixo. Na última aqui temos o quê? Recebe uma flecha runica adicional. Isso. Quando o Kratos arremessa o inimigo para trás... É, vamos pegar da árvore da Valkyria que eu sou fã. É, vou pegar as skills primeiro porque provavelmente tem troféu disso daqui, né? Querendo ou não, a gente vai ter babado de pegar todos os skills, né? Acho que há questões pendentes aqui no lago. Olha lá, vamos aumentar a lâmina do caos. Qualquer lugar que não seja Midgard. A escolha é sua, cara. Hmm. Ó, apareceu um escudo novo aqui, confeccionável. E só dá defesa. Tá vendo que eles são separados por cor, né? Prata e afins. E agora freia? Posso ajudar vocês? Vamos lá. Vamos lá. O que precisar, quando precisar. Eu vou chegar só lá na porta do cofre da Sigrum e aí eu coiso pra gente tomar café. Vamos lá. Aquilo é um raio congelado? Minha luta contra o Thor acabou ali. Foi onde você caiu? Por isso que tem pedaços da estátua do Tir por todo o lago. É, a entrada é por aqui. Olha, dá pra adicionar mais de uma coisa pra bússola. Espera. É então, tem isso na minha frente. Como que eu vou conseguir entrar aqui, gente? A quest da Sigrum é aqui, ó. Eita, um drape. Costa, dois, nove. Entrei. A gente vai ter cinco minutinhos de café, hein? Ui, dois leões. Olha o meu ataque envenenando ele, ó. E se ele fica envenenado, eu dou muito dano nele, ó. Quando o bicho tá envenenado. Olha isso. Olha isso. É o Grom Buu. Olha o dano que eu começo a dar nele agora, que ele tá envenenado, ó. Olha isso. Gente, é muito dano essa build, mas tem que envenenar o bicho. Aqui que eu vim com o Sindri, né? De quatro eus. Uma armadura leve. Vamos lá. Cinturão da luz guia, ó. Ataques corpo a corpo tem uma chance de sorte, assim, de acerto crítico, criando uma explosão que causa dano. Hum, não. Não é melhor do que o que eu tô usando. Paz de ferro, não uma guerra de ouro. O Tyr dizia que guerras custam caro demais em comparação aos espólios. Ele sentia que era responsabilidade dele evitá-las. Mas ele meio que ainda sente. Vamos lá. Eu preciso descer esse elevador. Madre, perdi o concurso. Lá, a viagem do Caribe não veio. Não vai faltar oportunidade, filha. Você é muito talentosa. Acontece. Não ganhamos todas. Seria bom se você tivesse ganhado. Obviamente. Mas acontece, filha. Disputa de novo e aí você ganha na próxima. Porque não pode se deixar abalar. Achar que você não tem competência e coisas desse tipo. Porque todos estamos sujeitos a falhas. Olha como eu falei bonito, bicha. Minha filha. Aqui também é... Eu ablo. Aqui também tem ablação. Minha cerveja. Outra marca de viola do mundo. É. Esse lugar devia ser do reino da Cic. Então, não sei se eles gostaram do seu projeto. Agora é só você mamar eles que você consegue. Atrás de você! Atrás de você! Eu não sabia que ela ia gostar da ideia de uma massa. Olha aí, ó. Se ele quiser, eu quero. Eu não conheço esses demônios. Tá. Eu já... Eu tenho... Não vou conseguir passar enquanto eu não abrir esse lado do portão. Como? Tá do outro lado. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Ah, tem que acertar no chifre dela Ah, tem que acertar no chifre dela Ah, tem que acertar no chifre dela Não tem um estado tão ruim Se quiser passear pelo reino dela Você pode não gostar de tudo que vai encontrar Ela amava o outro antes de mim É, tem coisas piores de descobrir sobre quem a gente ama Sim, com certeza Ah, tem que acertar no chifre dela Ah, tem que acertar no chifre dela O que que eu arrastei? Aqui é um atalho pro começo? É Esse bicho aqui, ele é tão chato Ah, tem que acertar no chifre dela Ah, um artefato do Império do Rio Nunca estive lá, mas ouvi dizer que é lindo Talvez essas ruas não tenha um pouco da história desse lugar Não pode ser Ah, Mimir Veja, a outra metade da chave Eu sabia que as peças se encaixariam Tô louco pra ver qual fechadura ela é Eita, a gente não chegou no cofre Deixa eu pegar um ângulo que eu consiga acertar pelo menos É, não vai ter como Cadê a outra? Ué Não dava aqui? Tinha esse N Hum, é aqui, ó Eu vou ter que acertar As três de um único ponto Não acredito Ih, fodeu A C demora muito pra aparecer, ó Eu vou ter que acertar O C tá do caralho, hein O N é o mais difícil de acertar Ah, isso daqui é o cão Falta duas maçãs A Helge massacrou a família dela ao ver que não podia tê-la pra si Só o irmão dela, o príncipe Dória, sobreviveu pra matar o Rei Louco A Sigrun e o irmão dela tinham problemas por causa disso O Rei Louco, o Magic King Mas ela nunca mencionou isso Talvez ela gostasse do jeito que você é Onde é o babado da Sigrun agora? Luz guia Instintos animais Luz guia Instintos animais Maldição de Sigrun É do outro lado então, né Do babado Será que essa quest vai dar algum item milionário? Ou ela vai querer flopar minha história? Meu Deus É muito estranho mesmo Vamos olhar mais de perto Aqui tem que ser com aquela coisa do Atreus, né? A espada dele Só falta, só dá pra completar a missão Depois que o Atreus entrar no time E aí, fodeu O dano, mona Nossa, o bicho tá level 5 Os bichos estão muito mais fortes nesse aqui O escudo que está bloqueando a entrada É igual ao da estátua de Tyr É outro pedaço da estátua do Tyr Que saiu voando pelo lago Acho que ficou preso nessa construção Isso devia estar escondido Atrás do gelo até que o escudo quebrou tudo E aí, eu preciso passar por ele Acho que não dá pra usar força bruta Quantos desses que tem? E agora? E agora, José? Não tem um ângulo lá Tem que ter um ângulo Tem que ter um ângulo pra destruir aquilo ali Você vai dar um ângulo lá E agora eu vou dar um ângulo para levar Agora eu posso ir para a direita Hum, aqui o ângulo Eu já comi alguns lanches da copa, também achei ruim Nenhum me impressionou não Com o escudo no caminho não vai avançar mais Falta o outro cinzeiro e o baú Falta o N desse O N de Naldinho Eu preciso entrar aqui, você concorda? Mas como que eu vou entrar aqui? Deixa eu empurrar a peça de novo Vai que cai Pode ser útil Agora eu giro o escudo de novo Tá querendo flopar a minha história? Muito bem Agora só temos que abrir o portão Não é não Eu abri e não consigo entrar Mentirosa Aqui eu atiro Aí eu coiso Aí dura mais tempo Entendi Agora vamos esperar descongelar, né? Tenho esperado descongelar para poder mover isso As flechas encarnadas, talvez ajudem a congelar Muito bem A pedra para ocupar a espada dela Grosseiro Não foi de propósito Ah, claro As minhas flechas não atravessam paredes Juntos de novo Mimir, isso é uma casa de tesouro abandonada para você? Sim, parece É o brasão da família Parece uma porta de fogo Agora que temos as duas metades da chave Vamos ver se serve uma fechadura Morto Kratos Alka 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 O que é você? O que é você? Esse é o corpo do irmão da Sigrun? Como é que ele acabou assim? Freer, por que você não me responde? Porque deve ter sido ela, né? Ele vai ler aqui e ele vai descobrir. O que é você? Você sabia sobre a família da Sigrun, não é Freer? Não era algo que eu devia contar. Engraçado, descobrir tudo isso só me faz amá-la ainda mais. Ela me escolheu apesar dos meus defeitos, dos meus erros. Saber que ela também tem falhas faz eu me sentir ainda mais próximo dela. Eu fico feliz de saber. Esse daí deve ter levado cada pau da Sigrun. Ela só ficava pisando na cabeça dele o dia inteiro. Vamos para a casa do Sindri. Me falem sobre o poder que Reyndall possui. Ele vê o futuro? Está mais para ler pessoas, ver as intenções. Minha intenção é mortal. Vai saber disso? Não faz diferença. Cara, não subestime ele. Qualquer golpe que você tente, ele já vai estar esperando. Se você quer encarar ele, a gente precisa de uma vantagem. Entendeu? Está bem. Vamos falar com os anões. Com licença, senhor. Posso ter um minuto da sua atenção? Oh, Zeus. Oh, Zeus. O que fazer? Chegou aos meus ouvidos que a Nidhogg foi morta. Por causa disso, as crias dela estão soltas pelos nove reinos. E daí? Infelizmente, sem alguém para supervisionar as criaturas, as pestinhas com certeza vão aprontar. Com o tempo, essas travessuras podem culminar em nada menos do que elas devorando os nove reinos inteiros. E para evitar esse destino terrível, quero que você traga os Lindworms até mim. Acho que eu posso ser uma boa figura paterna para eles. Verá eles se alimentando nas fendas espalhadas pelos reinos. Use esse item para mantê-los em segurança e traga eles até mim. Prometo que vou recompensar você. Quer dizer que vai criá-los sozinho? Claro. Tenho certa experiência em administrar personalidades fortes. Comparado a lutar contra as minhas emoções... Com o jeito mais literal possível, aposto que criar um bando de Lindworms vai ser moleza. Tirando isso tudo, vocês queriam mais alguma coisa? Uma armadilha concedida por Rata Tosker para capturar Lindworms. Procura a ferna do reino no mundo para encontrar crias dele. Vamos aumentar aqui a espada. Nossa, engraçado que se você habilita, você upa uma coisa, não vai para tudo. Liga luminosa não tenho. Lâmina do caos não irei estar aumentando porque também não tenho. Armadura. Tem umas armaduras novas aqui? Não. Estamos com as mesmas armaduras. De pulso também estamos com as mesmas. De cintura também estamos com as mesmas. Amuleto de Iguidrasil. Tá, palpá. Item especial encantamento. Honra de Midgard. Eu tenho zero de vitalidade. Eu vou criar esse e vou colocar. Relíquia. Punho de... Não tenho item. E agora, Freia? Quer alguma coisa? Ah, um souvenir de terras estrangeiras. Deixa aí o armadura, amuleto. Aquele que eu falei que tinha 10 de vitalidade. Tinha que para ele aqui. Acessório da Freia. Punição encantada. Não. Tenho novidades. As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As Nornas disseram que o Reindal vai matar o Atreus. O plano é matar ele antes. Ah, nossa. Tá bom, Reindal. Vejamos. Nunca perde, prevê tudo, aí estraga prazeres. Não vai ser fácil. Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas. Essa é a ideia. Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho a coisa ideal em mente. Sindri? Vai buscar o Draupnir. O Draupnir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender. Mesmo assim, o Draupnir não é uma arma. Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí. E daí, quando ele... Ela vai... Olha, entendi tudo. Entendi tudo. Muito bem. Agora acho que só preciso buscar o Draupnir. Não vai! Eu morro que o Tiro, ele era um bicho, um bofe que aparecia nos trailers, todo mundo falava que ele era icônico. Realidade fica parasitando dentro de casa, igual a Paquete. Só come, caga, fuma, toma banho e é isso. Como isso vai me ajudar a matar Reyndal? Não faz nada. Fica tranquilo, grandão. Vai ser uma baita surpresa. A gente é artista. Mas até pra guardar o Draupnir precisaria... Então agora você quer matar o Reyndal? O Sindri é muito Kingo! Nossa, o Sindri tá tudo nesse jogo, bicho. Não vou deixar aqui no chão. Mesmo se isso, ele vai dar de ela. Acho que as normas vão deixar você muito tranquilo. Você acha que não pode? Eles têm um negócio de um tesouro embaixo de casa. Olha quantos bilhões do Tio Patinhas. E cadê o Draupnir, gente? Vou sentir sua falta, carinha. Nossa, são vários anéis e eles esconderam o Draupnir no meio de um único amarrado numa corda. que me deu pra você, Deus. Pensei que não acreditasse no destino. Todos estamos preocupados com o seu filho, mas... Já chega! Reyndal é uma ameaça não só para o Atreus, mas para todos. Ele é a mão esquerda, Tio Tio, e tem a trompa que inicia o Ragnarok. Se tivermos a chance de eliminar... Só pode ser uma armadilha, porque o canalha sabe o que queremos. Kratos! Eu nunca vi ninguém tocar um dedo sequer nele. Não, gente. Eu acabei de ligar um ponto na minha mente brilhante. Vocês querem que eu falo? Ah, eu acabei de ligar um ponto. Uma teoria. Vocês querem que eu teorize? Bicha, não. E se o Sindri pegou o anel errado de propósito? Porque ele sabe que o anel, uma hora ou outra, vai dar uma merda. E aí ele pegou o anel errado de propósito para fazer o babado. Não vai ficar direito o babado na hora que precisar usar o babado. Não vai dar certo. E digo mais. E vou dizer mais também. Talvez esse babado ia ser usado para matar o Kratos ou o Atreus. Só que como não é o original, não vai matar. O Sindri vai ser o verdadeiro Kimbo desse jogo. O Sindri vai ser o verdadeiro Kimbo desse jogo. Nunca mesmo. Bom, eu já juntei todo o necessário. Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais. Além disso, temos que ir ver... a dama. Opa! Ainda bem. Kratos? Quando quiser. Dama. Não sei do que ele está falando. A gente se vê. Ah, hora de visitar a dama. Eu assumo o daqui. Ah, não. Isso tudo foi ideia minha. Eu que vou falar com a dama. Eu nunca falo com ela. Tenho uma razão para isso. O Brock vai. Quê? Não, não, não. Você ouviu ele. Fica de boa. Eu não vou estragar tudo. Não, está uma coisa muito estranha. Mas que... Não está funcionando. Obrigada, Ricardinho. Isso vai nos impedir? Ah, não vai não. Pode ser, né? Que tem a ver com o segredo do Brock. Ele vai falar com a dama e a dama vai contar. Acho que alguém me dá... Ele morreu e foi revivido. Deve ser por causa dessas suas visitinhas. Mas sua cabeça oca não tem que se preocupar. O velho Brock veio preparado. Eu tenho maneiras das antigas de entrar e sair. Portais que eles nem agiram, porque são idiotas. Brock, onde estamos? Essa é a sua parada. Túnel de serviço abandonado. Direto pro acampamento da Força. Encontro vocês lá. Vão. Brock se escafedeu. Certeza de que ele foi a escolha certa pra isso? Eu confio. A fala é simples. Mas com muita personalidade. É. 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 Tchau, tchau. Então, um túnel para bebidas e explosivos. Bem como se espera da cultura dos anões, não é? Tem que polarizar uma cultura que você ajudou a debilitar. A exir típico. Eita, tá bom. Acho que mereci essa. Coitado. Por que ele se escondeu aí? Ele teve mais medo de algo nos túneles do que de morrer de fome. Nada racional. O medo raramente é. Não tem cena que o Brock morre. E a gente tá teorizando, tá? Pronto. Se nós nos ajudarem, talvez a gente tenha assinuando. Eu não sei o que tinha aqui, mas... Tá destruído. Ah! O vazamento de óleo da sorte. Eita, não pode pisar nele durante o tempo. Sinistro, rápido! Sinistro, rápido! Na tua direção! Caralho, tem alguma coisa aqui me dando milhões de danos. Porra, vai se fuder. Caralho! É um negócio que esse filho da puta que tá vomitando! Tom! 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 O Cendri Meu Deus, acho que a nossa teoria está certa Ele vai tentar impedir Eita, aqui tem um óleo no chão O Cendri, é você? Sim, eu quero falar com o Cendri Pensa, não esqueci nada Não dá Escuta, você tem que me colocar no lugar do Brock Não, não peça de novo Mas, ah não Não é culpa dele o Atreus ter fugido Ou você está só sendo o campeão do Brock Outra vez, você está fazendo insinuações e sabe disso O homem mais inteligente vivo não consegue juntar as peças? Os gigantes escondem uma figura misteriosa que muda o destino do Ragnarok E você está ignorando o único candidato lógico que lutou contra os deuses e venceu Eu não sou o campeão do Brock Bom, cada um com a sua opinião Não, 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 não Ataque, névoa de Fimbu Winter Ah, é bom Só que o cooldown O cooldown de um quadrilhão de anos Ataque único pesado é assim mesmo Deixa eu ver se dá pra comprar mais alguma coisa aqui É, vamos comprar essas skills aqui E isso aqui Parece que os portões estão ligados Veja se consegue quebrar aquele elo ali Ataque, névoa de Fimbu возможно e eu não achei eu não achei uma coisa assim fácil não tem como deixar no meio termo E pra fazer essa porra Quase é só achar o ângulo certo Eu tô tentando Qual é o ângulo certo dessa porra Abre Oi Oi Eita como gorfa Era dedicado àquele sinistro hein Recuperar esses túneis não vai ser fácil pros anões Como ele gorfa Sim Sousa E aí E aí E aí Tchau, tchau.